Música Saudações, Snap Webáticas! Estamos novamente aqui em Overwatch e vamos atacar. Vamos atacar com que jogada? Vamos tentar aqui com a Sombra, mais uma vez, tentar com a Sombra que não conseguimos fazer isso do último jogo. Vamos então jogar com a Sombra, vamos jogar Overwatch e eu peço que deixem o vosso like. Deixem também... não, escolheu, acionei. Está a começar então. Como eu estava a dizer, deixem o vosso like, subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos. Isto é Overwatch e nós... O último jogo foi Ducatano. Ducatano, pessoal. Ducatano. E agora vamos ver se conseguimos fazer o mesmo neste, não é? Portanto, estamos aqui com a Sombra. Não temos nenhum curandeiro, há alguém que escolha curandeiro? Muito obrigado. Ele é o nosso israelita de serviço. E está. Portanto, vamos lá ver como é que isto corre. Vamos lá então. Overwatch é simplesmente um dos melhores jogos e é da Blizzard. Portanto, estamos aqui para defender. Estante invisível, conseguimos andar mais depressa. que é sempre bom para fugir dos inimigos. Basta seguir aqui esta linhazinha. Nós se calhar vamos esconder aqui, não é? Isto não tem saídas por aqui. Bora lá então. Ficamos invisíveis. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É muito fraco. Não dá. Neste mapa também não dá. Então estou a escolher aqui outro. Vamos lá tentar aqui com Deathmort que é um dos personagens icónicos do jogo. Também tem movimentos muito bons. Reposicionar. Ah, botei um bocadinho as granadas meu. Com todas as granadas não foi nada simpático. Vamos lá aqui. Saltamos aqui por este lado. Atenção, o A. Forma mais estupida de morrer. Eu vou ter que escolher o Basten para isto. Vamos simplesmente levar porrada. O Basten é aquele overpowered character que nós temos aqui no Overwatch. Que simplesmente consegue fatalidades muito boas. Vou tentar fazer isto agora neste jogo. O cara já está. Vou tentar fazer isso. Pode continuar aqui. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês já estavam a perceber porque é que eu digo isso ? Ah e agora enganei-me no botão Era para me curar Só fui muito fraco Já vou levar logo com dois Mas vocês perceberam porque é que eu estava assim Certo Tenho 99% aqui disto completo Oh e já está E aí 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 E foge! Como é que o gajo faz aquela explosão ali? E perdemos! Foge! Este ataque final impõe toda a gente. Este ataque final impõe toda a gente a D.Va. Sacana do Snoop. Foi ele que ganhou tal e qual. Foi esta jogada. Botou 4 e dei a vitória meu. Tal e qual. É para isto. Bem pessoal espero que tenham gostado então deste jogo de Overwatch. Estivemos aqui a jogar e mais uma vez apareço aqui no... Conte... 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 Aqui não é... Nos principais. Hummm... Espero que tenham gostado. Deixem então o vosso like. Deixem então a vossa participação aí nos comentários. Subscrevam o canal se tiveram interesse então neste jogo. Se quiseram jogar comigo deitem o sininho porque quando eu estiver a jogar se calhar podem-se juntar. E fazermos uns jogos à maneira. E pessoal isto foi mais um jogo de Overwatch. Espero que tenham gostado. Netweb is off. Arrasem.